O que é o programa de referência? Eu sou uma pessoa animada. Telespectador, este é o programa da TV Surdo, que é produzido e apresentado por surdos para todos os moçambicanos. Por isso, o nosso lema é Mídia Inclusiva. Antes de avançarmos com os destaques, saiba que se não puder acompanhar este programa até o fim, não precisa se preocupar. Você pode vê-lo através da nossa página do YouTube, mas só a partir desta segunda-feira. Sim, só tens que ir ao YouTube e escrever TV Surdo Moçambique e poderá assistir também os programas anteriores. Muito bem, agora vamos aos destaques. Saiba porquê a de Milsa Governo está triste com o Ministério da Juventude e Desportos. Que doenças o consumo de cigarro pode causar? Uma cadeira de rodas para a menina delfina. O cigarro é dos produtos mais comercializados no mundo e, ao mesmo tempo, o que mais mortes causa. Mais de 50 doenças são causadas pelo consumo do cigarro, com destaque para doenças pulmonares e cardiovasculares. O tabaco vicia com facilidade, tal como explica Fidelio Zunguzi, fumador há quase 40 anos. Ele começou no bairro, influenciado por um grupo de dança. Tínhamos aquela companhia de danças a dançar ali. É quando a gente começou a experimentar o cigarro e ganhamos o vício. O tabaco é causador de mais de 50 doenças. Alguns podem levar à morte. Entre elas, podemos destacar os problemas respiratórios, os problemas circulatórios. Quando falamos de problemas respiratórios, estamos a falar, por exemplo, de asma, estamos a falar de tuberculose. Quando falamos de problemas circulatórios, estamos a falar, por exemplo, da hipertensão arterial. Mas também é preciso mencionar que o tabaco causa cancro. Temos o cancro da boca, o cancro da laringe, o cancro da faringe, o cancro dos pulmões, entre várias outras doenças que podem ser causadas pelo tabaco. Sem se esquecer do lado que, por exemplo, para os homens, o tabaco pode causar problemas de impotência sexual e para as mulheres, o risco de nascimento de fetos com baixo peso. Em Moçambique, 15% dos homens e mulheres e 14% dos adolescentes e jovens são fumadores. Estima-se que mais de 20% dos adolescentes e jovens estão em risco de fumar nos próximos anos, devido à exposição a ambientes de consumo de cigarro. Mentes críticas para momentos críticos. O papel dos mídias para o desenvolvimento de uma sociedade pacífica, justa e inclusiva. Este foi o lema do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, assinalado no passado dia 3 de maio. Em termos de liberdade de imprensa, Moçambique tem ainda muito trabalho pela frente. O país passou a constar da lista dos que apresentam uma liberdade de imprensa parcial. Veja a reportagem que é trazida por Abdul Rahman e José Mulambo. Celebrou-se a 3 de maio o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Jornalistas moçambicanos consideram que o país está num bom caminho, embora haja desafios a ser ultrapassados. Temos estado a ver capas hoje que até em algum momento criam debates bastante acesos sobre o nível de liberdade de imprensa que nós temos, sobre, portanto, como é que se está a tratar, por exemplo, figuras, figuras até ao mais alto nível, como o próprio mais alto mestrado da nação, o chefe do Estado moçambicano. Nós temos estado a ver capas de jornais, portanto, falo de jornais impressos, neste caso, que têm estado, em algum momento, a demonstrar que, de facto, há esta liberdade. Como se comportam, por exemplo, alguns jornais como o Canal de Moçambique. Em outros países, como Angola, vou dar um exemplo, um país de expressão portuguesa, não falaria, por exemplo, do jeito como falam do presidente da república, ou como falam dos órgãos de soberania. Em outros países não se pode falar daquela forma. Mostra, efetivamente, que há expressão aqui em Moçambique, há liberdade de expressão em Moçambique, há liberdade de imprensa em Moçambique. Isto é muito bom, porque ajuda a desenvolver o próprio país. Nós ainda temos situações em que não podemos dizer tudo o que nós queremos, não podemos dizer tudo o que nós pensamos, não podemos escrever o que achamos, o que temos de escrever, porque este meio é controlado. Infelizmente, o meio da comunicação é controlada, nenhum órgão de comunicação é totalmente livre, nenhum órgão de comunicação é totalmente imparcial. Para esta classe, um dos maiores desafios é o acesso à informação, sobretudo em instituições públicas. Nota-se ainda alguma resistência por parte de algumas instituições, sobretudo públicas. Tu vais a uma instituição, quer informação, é porque o chefe não, porque o chefe, porque tem que trazer não sei o quê. E é complicado quando é assim. Quer dizer, tudo é feito no sentido de te travar, te desanimar, para não avançar na informação que tem. Porque muitas informações que a gente quer, eles sabem que são informações comprometedoras, são bombásticas. com aquelas pessoas que querem ter informação para destruir, que querem levantar algum assunto para destruir. Mas não é muito bem assim. Há que compreender aqui que o jornalista não está simplesmente para trazer informação bombástica. O jornalista quer simplesmente trazer a verdade. O jornalista quer simplesmente informar. E não há muita abertura por parte das instituições públicas. Mentes críticas para momentos críticos. O papel dos mídias para o desenvolvimento de uma sociedade pacífica, justa e inclusiva. Este foi o lema para este ano. O país viu aprovada, em meados do ano passado, a Lei de Direito à Informação. Porém, muitos cidadãos continuam com dificuldades em interpretar e aplicar a lei. Outros nem sequer a conhecem. Veja o desenrolar desta reportagem com Felizmina Banz. A implementação da Lei do Direito à Informação continua a ser um desafio. O fato é que a sua difusão não é inclusiva, o que contribui para que alguns grupos sociais não estejam informados. Eu, como cego, e muitos outros, nunca presenciei, nunca peguei a lei em braio. Falta explicar-nos sobre a Lei do Direito à Informação. Os documentos que foram aprovados pela Assembleia da República e todos os documentos que estão a ser utilizados para a difusão deveriam ser traduzidos na linguagem deste grupo para que possam ter acesso e para que possam perceber. E têm-se realizado várias conferências de lei de acesso à informação, mas nunca, sinceramente, vi uma conferência para que este grupo de pessoas surdos e cegos também estejam abrangidos. Para Alexandre Rosa, diretor-geral da TIM, outro problema são as limitações que se têm na sua interpretação. Algumas instituições, algumas pessoas e até alguns jornalistas também têm dificuldade de poder interpretar plenamente esta lei. Ainda na opinião de Rosa, todos os cidadãos devem estar envolvidos na implementação deste instrumento. É uma lei que está numa fase de crescimento. É uma lei que precisa ser muito difundida. Nós, jornalistas, a sociedade deve difundir esta lei e as instituições também devem compreender que esta mesma lei existe. Acredito que, a curto, médio e longo prazo, não teremos estas dificuldades. Mas, hoje em dia, ainda existem instituições, existem pessoas que dificultam este tipo de acesso. Mas é um acesso que está plasmado pela lei. E não só. As instituições de justiça devem ajudar nesse sentido. O prazo máximo para a obtenção de informação de caráter público é de 21 dias a contar da data de entrada do pedido e deve-se dar apoio necessário sempre que uma pessoa com deficiência quiser fazer o pedido. Edmilsa Governo, a atleta paralímpica que trouxe ao país medalhas de várias competições internacionais, está descontente com o Governo. Saiba porquê, no segundo bloco. As nossas publicações são sempre acompanhadas de um vídeo que está acoplado à nossa página de YouTube. Você pode também subscrever a nossa página para receber atualizações constantes em primeira mão. Estamos também presentes no Facebook e no Twitter. Está curioso? Experimente agora! Aceda já! www.tvsurto.org Poderá fazê-lo também pelo telefone, tablet ou computador. TV Surto. Por uma mídia inclusiva. Olá! Bem-vindo de volta ao segundo bloco do nosso programa. No bloco anterior, falamos de como o cigarro é prejudicial à saúde. Vimos igualmente a posição que Moçambique ocupa no que diz respeito à liberdade de imprensa em África e no mundo. Agora, vamos ao desporto! A atleta paraolímpica Edmilsa Governo está triste com o Ministério da Juventude e Desportos. Ela reclama uma bolsa dada após ter ganho a medalha de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. A velocista diz não entender o porquê ainda se encontram no país. Quero que possam falar qualquer coisa positiva, porque eu também espero com muita ansiedade que eles possam falar qualquer coisa, chamar-me e dizer uau, olha, já tem aqui a passagem em Estados Unidos, em Portugal, qualquer coisa. Então, prometendo aquela bolsa que eles prometeram já faz três ou quatro anos, que é bolsa para cá, bolsa para lá, ela foi reduzindo a capacidade dela de ir à escola. Infelizmente, a nossa Edmilsa não tem a décima segunda classe feita, e isso está a criar problemas, porque nos países, os receptores, querem estudantes de nível superior. Então, temos agora que submetê-la a um exame extraordinário, para que ela possa fazer estas provas da décima segunda classe. Aqui são tantos atletas que saem para fora, mesmo sem a décima segunda classe, têm acesso à bolsa. A atleta também reclama das condições de trabalho. A questão do estágio, que colocou-se há pouco tempo aos atletas de canoagem, deixou-me um pouco triste, porque até o ano passado eu estive a sofrer, mas por causa da falta do estágio, que devia levar uma teoria, boas condições, mas não pude ter tudo isso. Então, eu acompanhei aqui há pouco tempo, os atletas viajaram para os africanos, jogos africanos, eu também já estive nos jogos africanos, já ganhei uma medalha nos jogos africanos de ouro, já quebrei o recorde africano e, enfim, fui aos Jogos Paralímpicos, então eu esperava que qualquer coisa pudesse mudar. Edmilza considera-se vítima de discriminação. De discriminação, né? Que eu acho que ainda está a reinar, porque, pelo que eu vi, a minha volta do Rio não mudou nada. Edmilza governo e é atleta do clube de esportes do MyJet. Entrou para o atletismo com 7 anos de idade e, com 14, ganhou as primeiras medalhas internacionais. Preparem, por favor, uma bolsa de estudos para essa atleta. Ela já fez muito pelo país. Moçambique vai participar nos Jogos da Solidariedade Islâmica. Os atletas estão confiantes num bom resultado. Os jogos serão realizados em Azerbaijão de 13 a 23 de maio. Atletas moçambicanos de 5 modalidades vão representar o país nos Jogos da Solidariedade Islâmica, que terá lugar de 12 a 22 de maio em Azerbaijão. O Comitê Olímpico espera bons resultados. Façam o melhor que puderem fazer. Como sabem, estamos quase no início das épocas de esportiva em Moçambique. Algumas federações tiveram oportunidades de se prepararem e participarem em competições fora do país, que é para assegurar que essa prestação, esse desempenho seja melhor. Estou a falar especificamente do Karatek. Conseguiu ir a Dubai, a Doha, e conseguiu também trabalhar na África do Sul. A falar do atletismo também esteve no Open na África do Sul, como forma de se prepararem para que o seu desempenho seja melhor. Em entrevista à TV Surdo, alguns atletas disseram que a preparação não foi das melhores. Preparado como esperava, não tive nenhuma preparação, nem estágio, mas darei no máximo para chegar até a final. A preparação para o treino não foi das melhores, devido ao tempo de frio agora que entramos, e devido à interdição da piscina nos empeito. Mas isso não é uma justificação, e vamos ver o que vamos encontrar lá. Moçambique vai participar nos Jogos da Solidariedade Islâmica, que vai acontecer na Azerbaijão, de 13 a 22 de maio. Os atletas estão confiantes na boa prestação. Dar o meu máximo acima de tudo, fazer o meu melhor e representar da melhor forma possível em Moçambique. É a primeira vez a participar nos Jogos. Há muita coisa de bom e de mal que me espera lá. Certos adversários, são muitos adversários que não conheço ou desconheço, que estão em torres também, que esperam arrecadar alguma coisa lá. Sendo a primeira vez a participar nos Jogos de Islâmica, porque estou com muito ansiedade ao mesmo tempo. Os níveis são boas. Como também nunca participei, não sei qual é o nível de competição que vou encontrar lá. É a segunda vez que o país faz parte desta competição. Agora com cinco modalidades. Esperamos que nos tragam mais prêmios e prestígio. Bom, vamos a mais um pequeno intervalo. Voltamos num piscar de olhos. Gostou? As nossas publicações são sempre acompanhadas de um vídeo, que está acoplado à nossa página de YouTube. TV Sur de Moçambique Você pode também subscrever a nossa página para receber atualizações constantes em primeira mão. Estamos também presentes no Facebook e no Twitter. Está curioso? Experimente agora! Aceda já! www.tvsur.org Poderá fazê-lo também pelo telefone, tablet ou computador. TV Surto. Por uma mídia inclusiva. Olá mais uma vez. Bem-vindos de volta ao terceiro e último bloco do nosso programa. Vimos no bloco anterior a tristeza da Edmilsa em relação ao fato de o Ministério da Juventude e dos Esportos lhe ter prometido uma bolsa de estudos que até aqui não apareceu. Edmilsa Governo é a atleta paralímpica mais destacada em Moçambique. O que é que temos a seguir, Carla? A TV Surdo deslocou-se até o bairro Patrício Lumumba para oferecer uma cadeira de rodas à Delfina. A TV Surdo ofereceu uma cadeira de rodas a uma jovem residente no bairro Patrício Lumumba para a alegria e emoção de todos. Delfina Antônio tem 25 anos de idade. Nasceu com deficiência, mas a família só se apercebeu passados cinco meses. O escoço da menina não ficava seguro, que nem a outra qualquer criança. Foi a partir disso muito quando vimos que ela tem uma deficiência. Ela frequenta a décima primeira classe na escola secundária Josina Machal. Sonhava cursar arquitetura, mas as condições de aprendizagem não favorecem. Mesmo assim, não desiste da escola. Para Sousa Camanguira, diretor-geral da TV Surdo, este é um presente que vai ajudar Delfina a ultrapassar barreiras. Este apoio é um presente, pelo qual damos os nossos parabéns. Esperamos que ele elimine certas barreiras e dificuldades. Estamos muito felizes por ter dado este apoio, que vai ajudar na locomoção. Em paralelo, a TV Surdo organizou palestras sobre higiene menstrual, em algumas escolas da cidade de Maputo, tendo oferecido pensos higiênicos às raparigas surdas. Sousa, conta-nos como foi esse trabalho. Estiveste lá de perto e viste. A Delfina é uma menina com deficiência física. Locomover-se de casa para a paragem, ou qualquer lugar em que ela quisesse ir, era difícil. Visitamos ela e decidimos apoiá-la com uma cadeira de rodas e ela ficou muito feliz. Porque vai minimizar os seus problemas. Antes de ter a cadeira de rodas, ela levava muito tempo para locomover-se. Mas agora, esse problema está resolvido. A menina é muito inteligente. Nós gostamos da persistência dela em continuar com os estudos. Agora, ela está a frequentar a 11ª classe. Esperamos que ela consiga realizar seus sonhos. Muito bem. Depois de uma reportagem produzida pela TV Surdo, a falar sobre dificuldades na comunicação entre adolescentes e suas mães, a respeito da menstruação. A TV Surdo reuniu parceiros e realizaram uma campanha de oferta de pêncios higiênicos em 13 escolas. A campanha começou no Facebook. Alastrou-se e, como resultado, várias raparigas tiveram educação sobre higiene menstrual e receberam pêncios higiênicos grátis. Perto de 100 alunas de 13 escolas da cidade de Maputo receberam pêncios higiênicos numa campanha promovida pela TV Surdo com a finalidade de esclarecê-las sobre saúde sexual e reprodutiva. O principal grupo-alvo foram raparigas surdas. O nosso principal objetivo que nos motivou a elaborar esta campanha, assim como a realização das palestras, é que notamos que existe uma grande falta de informação que concerna a saúde sexual e reprodutiva. Muitas raparigas simplesmente têm um atendimento diferenciado em todas as casas quando se trata deste tema. Elas não são tão bem informadas quanto as irmãs ou primas, as sobrinhas que vivem dentro de uma mulher. Isso porque os pais nunca conversam sobre esses temas com eles. Tivemos uma abertura dos alunos em que tivemos algumas raparigas que falaram connosco sobre a primeira vez que tiveram a menstruação, como se sentiram e o facto de não saberem o que fazerem, que é uma das coisas que nós com estas palestras tentamos remediar, remediar é dar a informação antes que as raparigas tenham o período. As adolescentes agradeceram o gesto e lamentaram o fato de conversarem pouco sobre a saúde sexual e reprodutiva com as suas mães, o que as impossibilita de entenderem algumas mudanças no seu corpo. Peço à minha mãe para me explicar mais sobre a menstruação, porque me falta mais esclarecimento. Quando vi a menstruação, fui chamar a minha mãe. Pedi para comprar-me pensos, mas ela negou. Eu sempre peço dinheiro e ela nunca tem. Então, uso uma capulana. Para Eugênia Tsoho, técnica de saúde no Misao, esta campanha é importante. pois ajuda os adolescentes a compreenderem a sua sexualidade. Para a saúde significa muito, porque os jovens ficam mais informados em relação à sua saúde sexual, como tratar da menstruação, como proteger-se da gravidez e como proteger-se das doenças durante o ato sexual. A campanha que visa distribuir 500 pacotes de pensos higiênicos foi promovida nas redes sociais. A próxima fase já está a ser preparada. Muito bem, estamos na reta final do nosso programa. Agora, é hora de aprender uns língua de sinais. Olá, conhece a língua de sinais moçambicana? Ela não conhece a língua de sinais moçambicana. Vamos ensinar. Tio, Tia, Sobrinha, Sobrinho, Namorado. Pode dizer sozinha? Tio, Tia, Sobrinha, Sobrinho, Namorado. Parabéns. Parabéns. Olá, conhece a língua de sinais moçambicana? Ela não conhece a língua de sinais moçambicana. Vamos ensinar. Tia, Tio, Sobrinho, Sobrinha, Namorado. Pode dizer sozinha? Tio, Tio, Sobrinho, Sobrinha, Namorado. Parabéns. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa da TV Surto. Já sabe que a próxima edição está marcada para daqui a 15 dias. Não deixe de fazer like na página do Facebook. E lembra-te que pode acompanhar estas e outras notícias no nosso canal do YouTube. Esperamos por si na próxima edição. Até lá, fique bem. Tchau, 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 Obrigado.